O que é que eu pedi pra você? Eu nunca peço nada pra você, quer dizer, eu pedi uma coisinha boa Tô forte ou não tô? Tá forte? Ah, tá ótimo! Coisa de louco! Tô de louco! Dá licença! Quero ver tu soltar na rodoviária no Ceará sim! Solta-se lá no Ceará! Isso aqui é pra sol, pra chuva, olha! Tá chuva, quando tá chovendo, opa, aqui, opa, sumiu, moço, sumiu, moço, sumiu! Opa! Passou! Boa, ficou crua! Parou a sua brincadeira? Parou! O que é que eu pedi pra você? É um X! É um X! Bicho! Tu já não trabalha! Tu já não paga nada aqui dentro! Tu já... Tá na rua fazendo o quê? Tá aqui a minha cidade fazendo o quê? A minha escuta nessa casa! Peraí! Não trabalha! Quem paga gás, luz, telefone, faz tudo aqui! Eu! É verdade! A gente tem que dar uma força moral! Dá uma força moral! Então eu pedi um favor a você! Fica aqui! Que vai chegar o homem pra trocar mercadoria! Só isso! E tu saiu! Não era pra sair! Tu saiu! Eu deixei a responsabilidade aqui! Eu deixei a responsabilidade aqui! Eu deixei a responsabilidade aí! Tá vendo? Tá vendo o que eu falei? Olha aí! Pichou a parede! Deixei o recado aqui! É proibido pichar o muro e pichar a parede! Você pichou! Que recado? Que recado tem aí? Televisão! A municipalidade está gastando uma grana! Uma fortuna! Isso! Pra explicar que não deve pichar as paredes! Sujar as paredes das divinas cidades! Ainda mais da sua própria casa! Da sua área de lazer! Cala a mão! Que ninguém está te perguntando nada! Vai fazer discurso! É candidato a alguma coisa! Então senta aí! Cala a mão! 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 É divino! Já sei! Foi ele que os jornais pegaram ele! Votando a mesinha aqui! E votando na outra mesinha! Ah! Foi você! Não! Foi quem votou do braço! Não! Não desfaça! Não desfaça! Não desfaça! Não desfaça! O outro não veio e votou por ele! Tchum! Volta nos dois! Tu quer de passar! Onde nós está metido? Meu Deus do céu! Nova república! Abençoarem! Eu não tenho nada a ver com isso! É essa rapaziada que tu elegeu! Ó meu seu pedido! Eu quero morrer frito! Se eu tenho alguma coisa... Vota onde eles! Olha o botãozinho aqui! Não foi nada! Ah tá de verdade! Olha! Tu quer se passar o outro! E a gente ir na fila! Na fila pra votar! suando pra voltar em casa aqui, catucar um isso aí é uma coisa horrorosa meu Deus do céu, é uma coisa horrorosa mas nós tava onde, hein? você tá com razão, tudo é uma coisa horrorosa agora eu te pedi uma coisa você sair vim com desculpa, é uma coisa horrorosa agora hoje na hora da comida, na hora do almoço você não vai ficar aqui também não aí tu vai sair, na hora do almoço tu não sai tu fica bom divindade divindade é coisa boa divindade é bom isso olha aqui, deixei tudo aqui deixou o que? é essa sujeira que você deixou na parede uma televisão lá e um mui ali é um bode e três burros e três burros tá vendo aqui, o que é isso aqui? isso aqui não é bode, não ofende, é uma cabra lutaram o chifre, mas não é lutaram o chifre, mas não é como é que você sabe que é cabra? porque tem duas torneirinhas aqui embaixo tem duas torneirinhas aqui a cabra, olha aqui ai, ui, ai, ui, ai, ui isso aí é gemido, gemido não é dor, é dor está aqui uma televisão e está aqui o que é que é? um tomate tomate é todo teu nariz vai o que eu ia dizendo que é que era tomate bicho, fala baixo aqui dentro, tu não tem direito a gritar, não, tu tá errado tomate é que é um caqui caqui? é um caqui está aqui o que é que é? sei lá, sei lá é uma armadura, sei lá de alguma coisa armadura é aquilo que eu ia dizer isso aqui é o sinal de trânsito trânsito sinal de trânsito trânsito, tá aqui quando tá vermelho quando tá vermelho é para para, todo mundo sabe grande siga siga é, para isso aí que coisa é essa aí isso aqui não é pra tocar? é, sei lá pra tocar, tocar isso aqui o que é? é uma marca uma marca de camisa é uma marca é uma camisa com uma marca isso aqui o que é que é? você que entende de música o que é isso aqui? dó 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 é a primeira de baixo pra arriba é, é e aqui o que é isso aqui? é gente rindo aí pois é, ria, ria todo mundo ria 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 mas eu não estou achando graça que tem isso a ver com o cara que vinha aqui cobrar mercadoria tá aqui o cabrador teve aqui para para a marca do ria mercadoria